Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Jornal de Domingo. Eu claramente aqui não estou no meu habitat natural, né? Eu não estou no meu mini estúdio, onde eu costumo fazer as gravações, mas, enfim, espero que isso não prejudique. Eu estou numa viagem, estou fora, portanto, em outra cidade. Enfim, fiz alguns testes aqui, tentei jogar o flashlight aqui do celular para melhorar um pouco a iluminação, tentei criar um ambiente aí que pelo menos dê para, tocando aí os vídeos aí com vocês, tá bom? Então peço desculpas antecipadamente por isso. E vamos lá ao nosso Jornal. Queria começar falando aí do Fisher Random Chess, né? Do campeonato que a gente está tendo, o campeonato mundial esse ano de Fisher Random Chess, oficial, campeonato oficial da FID. E a gente está avançando aí nas próximas etapas. Por enquanto, só os jogadores não titulados têm jogado, têm tido algumas eliminatórias e tudo mais. E a gente tem, então, aqui na agenda, deixa eu abrir a agenda para vocês. Então a gente já teve aqui em abril a qualificação, em junho, 30 de junho, agora há pouco, mais umas qualificatórias. E agora realmente em agosto, dia 11 de agosto, então, a gente começa a fase do nocaute, os qualifiers. Nocaute qualifiers, onde a gente vai ter os 84 jogadores que foram qualificados até agora, mais 12 jogadores convidados. Aí sim a gente vai ter a participação de grandes mestres nessa etapa e tudo mais. Então está muito próximo. E aí, olha só como é que vai seguindo, né? Depois quarterfinals, as quartas de final, aqui seis vencedores dos qualifiers do nocaute. E se juntam aí a Nakamura e Karuana, então, nessa etapa do torneio. E depois o estágio dois das quartas de final, olha só, aonde, enfim, muda um pouco o tempo de controle e tal, vai afunilando a coisa, né? E depois semifinais, os três vencedores aí das quartas de final se juntam ao Magnus Carlsen, então, para fazer a semifinal. E em outubro, 31 de outubro, portanto, a gente vai ter as finais, né? O início aí das finais. Legal, eu vou atualizando vocês aí sobre esse torneio, tá bom? Bacana. Quero falar também sobre o Campeonato Brasileiro Amador de Xadrez que aconteceu aí no mês de junho, né? E quero dar os parabéns aí aos vencedores. O vencedor aí, então, os novos mestres nacionais aí do xadrez. Se eu não me engano, os mestres nacionais são até os três primeiros colocados de cada categoria, então, parabéns aí a todos vocês. Na categoria abaixo de 2.200 de rating, os três primeiros colocados, os dois primeiros da categoria 2.200 são os irmãos Costa Milan, o Lucas Costa Milan Tomiello e o Matheus Costa Milan Tomiello. Parabéns. E também ao Vitor Labussiere. Então, os três primeiros colocados aí da categoria under 2.200 de rating. Parabéns para vocês. Na categoria abaixo de 2.000 de rating, a gente teve aí em primeiro lugar Dayan Kuhn. Parabéns, Dayan. Segundo lugar, o Daniel Ângelo Aquino Oliveira. Muito bom. Os novos mestres nacionais aí. E o Glauber de Bona. Parabéns a vocês. Os três primeiros colocados da categoria under 2.000. Na categoria under 1.800, abaixo de 1.800, a gente teve aí também o primeiro colocado aqui, o Vitor Moraes Correia. Parabéns, Vitor Moraes Correia, campeão aí do Brasileiro Amador. O Saulo Freitas da Justa e também Júlia Brunetto Rodio. Muito bacana aí. Parabéns aos três mestres e mestra nacional aí. Não sei se fala mestra ou mestre. Enfim, parabéns a vocês. E na categoria under 1.600, aqui a gente teve o Renan Roberto Gil, o campeão. Segundo lugar aqui, o Francisco Mota Pereira Neto. E a Isis Carvalho, aqui em terceiro lugar. Parabéns aí a todos vocês, os novos mestres nacionais aí do xadrez. Deixa eu mostrar aqui alguns highlights aí dos campeões. Aqui a gente tem, então, da categoria under 2.200, da categoria mais forte aí do Brasileiro Amador. Uma partida, o Matheus aqui tá de negras nessa posição. O campeão, então, do under 2.200, jogando contra o Jônatas. Jônatas José de Magalhães. Ele faz o lance corajoso e bem calculado aqui. Cavalo Tomagin 2 tá afiado na tática. Bispo G5 foi jogado. E agora o bonito lance cavalo aqui em F4, olha só. Então deixando a dama, mas atacando a dama do Jônatas. E que seria cheque ainda com o levão da torre na sequência, né? Então muito legal a posição. A partida seguiu com dama E3. E agora a dama continua atacada. E agora mais um bonito lance aqui, que é o lance cavalo H3 dando cheque. E protegido aqui pela dama. E depois de rei H1, cavalo Tomagin G5, né? E aí já ficou uma posição vantajosa aí pro Matheus. Ele tá aí já nessa posição aí com dois peões a mais, né? A partida seguiu com o cavalo Tomagin G5, enfim. E a partida vai embora. Dois peões a mais aí pro Matheus numa combinação muito bonita, né? Bom, legal. E na categoria Under 2000, eu também quero fazer um highlight aqui da partida do Dayan, que foi o campeão, jogando aqui contra o Paulo Henrique. E uma posição bem legal. Dayan tá de brancas aqui. Enfim, ele tá com o bispo... Ele tá com a torre aqui atacada, né? Nessa longa diagonal. O cavalo também tá caindo. E aqui ele se aproveita, né? Do fato do rei estar aqui no centro. E ao invés de salvar a torre, vai pro lance mais forte aí da posição dama Tomagin G4, deixando a torre. E depois de bispo Tomagin H1, F6. Um forte ataque aí sobre o bispo. Aqui o Paulo ainda tenta um lance legal, H5 aí, com o tempo sobre a dama. Mas agora a dama G1, olha só. O bispo tá atacado. Os dois bispos estão atacados. A partida segue com o bispo Tomagin F6, pelo menos levando o peão. E depois de G1, F6, B4. Atacando aí o cavalo. Tentando complicar tudo aí o Paulo. Mas depois de dama Tomagin H1, o Paulo aí abandonou a partida. Porque agora esse lance ainda vem com ataque sobre a torre, né? Mas foi legal aí a decisão, depois de bispo B7, né? A decisão aqui do Dayan de capturar o cavalo ao invés de salvar a torre. E aí jogar com o F6. Explorar aí o reino centro. Explorar também essa longa diagonal com a dama, né? Muito bacana. Parabéns aí, Dayan. Legal. Na categoria sub-1800, a gente também tem aí uma partida muito interessante do Paulo César Vieira contra o campeão, então, do under-1800, o Vitor Moraes Correia. E aqui o Vitor Moraes Correia tá de pretas, então. E nessa posição ele começa um combo muito bonito. E com esse lance aqui, o cavalo na sexta horizontal, cavalo D3, protegido aqui pela dama e pela torre. Tá atacando a torre. Depois de torre B1, mais um lance muito instrutivo e muito forte aqui. Torre F8 e a pressão agora muito grande aqui em F3. A partida segue com o Bispo D4. E agora o Bispo B4 botando pressão, ameaçando capturar aqui o cavalo, uma vez que esse cavalo aqui de F3 tá cravado, a pressão é muito grande. E depois de Bispo C3, parece que tá tudo certo, tá tudo defendido. Só que não, né? Porque agora essa diagonal aqui ficou aberta. E vem o Bispo C5, uma sequência muito forte. E depois de rei H1, cavalo aqui em F2, um combo muito bonito mesmo. Depois de rei G1, simplesmente, aqui claro que existe cheque descoberto e tudo mais, mas eu gostei que o Victor jogou de forma simples e efetiva, o melhor lance aqui da posição. Percebam que aqui, olha que legal, esse cavalo em F2 tá bloqueando a defesa aqui da dama em F3. Então simplesmente o Bispo Dama em F3 é o simples e efetivo ganhando uma peça limpa, né? O cavalo aqui se capturar, tá caindo, né? De qualquer jeito, porque aqui tá cravado, né? Esse peão aqui de G2 tá cravado. Então a posição muito forte depois de B4, né? Tentando armar pelo menos uma cilada aqui. Se o Bispo for pra B6, vem C5. E aqui, claro, espertamente o Victor faz o lance. Bispo E3 e o Paulo César aqui abandona a partida porque não existe mais chances de contra-ataque aí, tá com material a menos. E vitória aí, merecida aí pro Victor. Legal, parabéns aí aos dois jogadores e ao Victor especificamente aí por ter vencido na sua categoria Sub-1800. Bom, gente, e na categoria Under-1600 a gente tem uma partida muito interessante aqui do Davi Lupovici de Brancas jogando contra o campeão da categoria Sub-1600, o Renan Roberto Gil. Inclusive, quero agradecer aí o e-mail do Renan Roberto Gil que me passou os links pra baixar as partidas e tudo mais. eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. E uma combinação muito bonita aqui porque o Davi tá ameaçando entrar com o cavalo aqui em E6 dando um duplo, né? E o Renan calcula muito bem aqui nessa posição e vai pra uma sequência muito legal com o cavalo e o talman E5 permitindo o lance cavalo aqui em E6. Cavalo E6 foi jogado e agora dama E5 e as pretas estão muito fortes aqui nessa posição por conta da ameaça de cavalo G4 e dama entrando em H2. Aqui a partida segue com o cavalo toma em F8 ganhando a torre então e imediatamente o Renan parte pra esse lance aqui com o cavalo toma em G4 é, cavalo G4 ameaçando a entrada aqui em H2, né? É bem difícil de defender se você jogar um lance como G3 vem dama H6 né? Vem ataque muito forte aí tá caindo em F2, né? Então a partida seguiu com o bispo toma em E4 e agora dama toma em H2 com cheque rei F1 F toma aqui em E4 e se a gente for contar material agora o Renan já tá com o que? uma torre a menos aí na posição mas um ataque muito firme, né? A partida segue aqui com o dama em B1 e agora a entrada do bispo aqui olha que legal, né? É difícil de achar esses lances aí do outro lado e tudo mais muito bacana aqui o lance do Renan bispo A6 cheque e agora não tem mais muito o que fazer, né? Cobriu ainda aqui com o cavalo em B5 bispo toma B5 rei E1 e depois de dama G1 cheque o Davi teve que abandonar aqui a partida porque vai tomar cheque no próximo lance veja que a torre tá cortando a coluna C o bispo tá cortando as casas claras né? Então o único lance aqui seria rei D2 e aí viria dama toma F2 com cheque mate né? Então muito bonita muito bonito o ataque, né? Que foi que começou com esse lance então nessa posição o cavalo toma E5 permitindo o lance cavalo E6 mas ganhando muita iniciativa indo pra um combo que eu vou repetir aqui que vale a pena, né? Um ataque realmente muito forte deixando as peças pra seguir pra um ataque mortal aí e a entrada do bispo e a continuação, né? Legal, legal parabéns bom, aqui abandonou depois de dama G1 não chegou a levar o cheque mate parabéns aí aos dois parabéns ao Renan pelo título também pela brilhante partida Bom, falando do Croácia 2019 Grand Chess Tour que é um campeonato aí reunindo 12 dos melhores jogadores do mundo e eu tô cobrindo muitas das partidas aí no canal por enquanto hoje vai ser a última rodada tá? Hoje, domingo vai ser a última rodada que vai definir então quem vai ser o campeão, né? Ainda tá na disputa aqui o Magnus Carlsen e o Wesley So que tá em segundo lugar que tá fazendo um torneio brilhante tá jogando demais o Wesley So eu gosto muito do Wesley So sempre falo isso eu tô sempre na torcida e acho que ele é um candidato forte a se tornar campeão mundial eu sempre menciono isso mas então a gente vai ter hoje essa definição a última rodada aí do 2019 Croácia Grand Chess Tour se o Magnus Carlsen vencer a partida ele se torna imediatamente campeão mundial não tem pra ninguém se ele empatar ou perder tudo pode acontecer porque aí tem critérios de desempate aí tem outras pessoas aí no páreo mas por enquanto é isso Magnus Carlsen em primeiro Wesley So aqui em segundo Fabiano Caruana em terceiro Nepomiati em quarto Aroniana em quinto depois seguido Didi Ingliren o Guiri o Maximo Vachela grave Kariakim o Mamediarov o Anandi e o Nakamura em décimo segundo né? você fala puxa o Nakamura então não é um bom jogador claro que é é um super jogador mas tá em último mas tá em último são 12 dos melhores do mundo né? alguém tem que ser o último e nesse caso é o Nakamura são todos jogadores fortíssimos legal gente vale dizer também que começou o campeonato continental das Américas 2019 gente um torneio muito forte com a participação de muitos grandes mestres muitos dos nossos grandes mestres brasileiros porque tá sendo em São Paulo né? organização aí do pessoal também do espaço xadrez total do meu amigo aí do árbitro internacional Mauro Amaral pessoal e muitas outras pessoas e outras empresas também ajudando na organização está todo mundo de parabéns né? um torneio realmente muito forte com jogadores internacionais né? outros países também tá sendo bem legal aqui em São Paulo portanto e eu quero destacar né? uma uma partida aqui da Juliana Teral contra o Júlio de Freitas e nessa posição a Juliana Teral tá de brancas desculpa a gente o ar tá um pouco seco aqui a Juliana Teral tá de brancas e aqui ela gostaria muito de dar checkmate aqui em G7 né? pô então por que ela não dá? porque a dama dela tá cravada aqui em G2 então ela vai pra um lance muito legal aqui torre F3 fechando a cravada a partida segue com G5 e agora F toma aqui em G6 F toma em G6 e simplesmente aqui torre de G em F1 eu gosto do estilo da Juliana ela é bem precisa nos lances ela não tem pressa ela vai fazendo o lance certo de pequena em pequena vantagem ela vai levando pra uma posição vencedora cavalo aqui em E6 atacando o bispo o bispo volta pra D2 em segurança torre toma em F3 torre toma em F3 dama B1 cheque torre volta tranquilamente não tá caindo aqui em A2 vale dizer se não o bispo com cheque no mínimo perde a dama a partida segue com dama D3 e agora torre aqui em E1 muito bacana esse lance tirando a torre aqui do ataque liberando a dama pra poder jogar e também ameaçando aqui o cavalo a partida segue com cavalo G7 e bispo C3 esse lance aqui é muito forte porque agora o cavalo fica cravado e já existe ameaça de torre aqui em E8 com cheque mate a partida segue com bispo H4 e agora a torre então tá segurando ali o cheque mate a torre da Juliana tá atacada e a Juliana vai pro lance dama E4 buscando aí a troca de damas não dá tempo de capturar aqui a torre se não tá caindo a dama e se tomar a dama a torre sai do ataque muito legal a manobra aí da Juliana e a partida segue então com dama também E4 torre também E4 e por que a Juliana fez essa simplificação? porque agora as pretas tem um cavalo cravado um bispo atacado um peão na sexta e um cavalo muito bem colocado numa casa clara aí um cavalo monstro aí em D5 a partida segue com bispo G5 e aqui enfim vários lances são bons mas a Juliana faz o lance que na minha opinião é o mais bonito dá pra jogar aqui com D7 dá pra jogar com bispo tome em A5 ganhando um peão mas a Juliana arremata aqui a partida com lance H4 muito forte realmente porque agora o bispo enfim ele vai ter que ou sair aqui dessa dessa diagonal aqui que é muito importante ela estar ou a única casa que sobra seria em D8 mas ela leva o adversário leva cheque mate na sequência ela consegue dar cheque mate na sequência então aqui a posição realmente não tem mais o que fazer e por isso que o adversário da Juliana abandonou nessa posição eu quis mostrar essa partida de todas que eu vi eu achei uma das mais instrutivas mais bonitas legal gente muita gente pergunta Rafael me fala um pouco mais sobre a Academia Xadrez Brasil como é que ela funciona eu vou aprender eu vou melhorar me conta aí e tudo mais então vou mostrar rapidamente aqui pra vocês um pouquinho da Academia Xadrez Brasil enfim são vários cursos nas categorias de aberturas estratégia finais regras pra quem realmente tá aprendendo do zero e táticas então são as principais categorias aí de aprendizado do xadrez então a gente tem aqui por exemplo a arte de trocar peças aberturas com E4 aprenda xadrez casas e regras especiais pra quem tá aprendendo mover e capturar pra quem tá aprendendo estratégia em vídeo aulas finais com peão nível intermediário finais com peão todo básico introdução às aberturas introdução às táticas enfim e todo mês a gente tem curso novo aí na academia também eu vou pegar aqui algum exemplo vamos pegar a estratégia aqui vamos pegar a arte de trocar peças e vamos dar uma olhada aqui então cada curso tem uma quantidade de aulas tá então nesse caso aqui na arte de trocar peças a gente tem aqui 25 aulas vamos pegar alguma aqui vou pegar essa aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o funcionamento aí das aulas como é que é a dinâmica né então toda aula começa com uma posição aqui no caso a gente tá falando de estratégia a arte de trocar peças então a gente tem que encontrar o melhor plano aqui não é encontrar o melhor lance claro que toda vez você vai ter que achar o melhor lance né mas dentro de um plano tá então não é simplesmente uma tática aqui é estratégia então aqui ele explica né existe uma introdução em cada aula aqui uma explicação que vai dar a base pra gente entender o que ele fala mas basicamente aqui ele tá falando que um primeiro olhar aí faz a gente pensar que as brancas podem estar melhor mas as pretas podem lutar pra construir uma estrutura de peões favorável aqui então esse é o desafio aqui das negras quem tá jogando aqui de brancas ó o Liu Boievich é o Liu Boievich contra o Karpov se for em Linares em 81 Karpov então tá de negras é vez das negras aqui e o Karpov tem que achar um jeito de ativar aqui esse cavalo né o cavalo aqui de E7 e ele gostaria muito por exemplo de ir pra F5 mas as brancas podem tocar esse cavalo com G4 né então o Karpov tem que será que o Karpov tá pior aqui a questão é essa que o desafio coloca né será que então as brancas estão melhores estão com mais espaço e as pretas vão ficar recuadas aí então esse é o desafio e aí você tem que buscar algum lance aqui por exemplo eu vou jogar cavalo aqui F5 direto que não é o lance correto é incorreto não muito sutil o jogador de brancas pode expulsar esse cavalo primeiro tirando o bispo pra F2 e depois jogando G4 né então como você pode ver a casa de F5 ainda não é um ponto de suporte pra esse cavalo então a gente percebe que a casa de F5 não é um lar fixo pro cavalo né então ele não é um bom lance a gente tem que criar uma estrutura de peões pra dar suporte pra esse cavalo então isso me leva a crer que o melhor lance talvez seja jogar G6 né e depois de uma possível troca de peões jogar com H5 e aí sim eu vou ter uma estrutura legal pra botar meu cavalo em F5 e evitar G4 né então agora a gente já descobriu esse mini plano né mas se você não tiver esse descoberto ainda eu vou jogar rei C8 né e aqui ó isso não tem nada a ver com dominar a casa de F5 então você vai sendo encaminhado aí pra solução né você pode pedir uma dica ó F5 é a casa dos sonhos né mas o peão G branco pode avançar pra G4 e aí enfim ele vai ter esse controle então o G4 precisa ser controlado como isso pode ser alcançado né então agora vou fazer aqui vou perder a dama só pra mostrar bom o que posso perguntar se tá defendendo sua dama né então é que enfim lances errados né ó esse realmente é um excelente movimento porque torna sua dama muito ativa e cria ameaças imediatas contra o peão de H5 né via cheque a linha H1 por melhor que seja porém o nosso principal movimento é muito melhor então vamos fazer aqui o lance G6 ó e aí sim longe de ser o pior o jogador de pretas tem todo o direito de lutar por uma vantagem como nossa primeira jogada responde essa pergunta o preto quer o uso permanente da casa F5 mas G4 afugentaria o cavalo né então aqui ele vai explicando a estrutura de peões não tá favorecendo o cavalo então a gente vai criar essa estrutura de peões que vai favorecer vamos ver como continua então o peão toma aqui pior ele fala que pior seria G4 porque aí toma toma e aí o cavalo ganha F5 de todo jeito aqui o peão toma então pra criar o lar e agora a gente precisa jogar H5 só que agora o Liu Bojevic faz esse lance aqui preparando B4 então o que você acha que o Karpov ia fazer aqui o Karpov é um grande jogador posicional ele não vai sair pro tudo ou nada jogando H5 ele toma o seu tempo aqui pra jogar o lance A5 o lance correto leva aqui um movimento pra evitar B4 depois disso ele continua os planos na ala do rei então agora jogando aqui preparando A4 vou fazer um lance errado de novo aqui pronto por alguma razão você não está completando o plano que você começou com G6 procure uma combinação temática do seu plano pra possuir a casa de F5 então vamos continuar com o nosso plano aqui vou jogar um outro errado G5 você está pendurando o peão depois de F toma G5 porque dama toma E5 perde a dama pra bispo em F4 ah Rafael está muito confuso de entender você pode abrir o tabuleiro auxiliar eu vou abrir aqui pra mostrar então ele já abre aqui na posição e aí você vai lendo ali e vai falando bom então aqui é bom tem que girar o tabuleiro pra ficar na mesma posição então aqui é o seguinte ele está dizendo que esse lance é ruim porque se tomar aqui e eu tomar aqui em E5 vai vir bispo F4 cravando a dama e aí já era vai perder peça então aí você abre o tabuleiro auxiliar se tiver muito difícil de acompanhar o texto e isso vai te ajudar enfim vamos fazer o lance H5 e aí está tudo certo é isso aí correto então a gente aprendeu a criar uma estrutura de peões melhor pra jogar o lance cavalo em F5 você vê todo o preparo que existiu aqui pra conseguir esse ganho estratégico de jogar o cavalo em F5 legal né e ainda você pode continuar acompanhando o resto da partida aqui fazendo esses lances abrindo o tabuleiro auxiliar aí e fazendo esses lances pra você ver como a partida continuou legal bacana espero que vocês tenham gostado aí da academia por fim gente partidas de inscritos deixa eu comentar sobre isso eu tenho recebido bastante gente quero agradecer aí todo mundo que vem mandando partida pô faz análise dessa minha partida essa minha partida é sensacional e tal e tem muitas mesmo eu vejo muitas delas e até comento puxa sensacional e tal só que como tem muita gente então eu até criei esse formulário tem o link aí na descrição do vídeo o formulário pra você mandar a sua partida PGN e pra ser justo aí com todo mundo eu vou fazer todo domingo um sorteio tá bom então eu vou sortear a partida de um inscrito pra fazer a análise na outra semana então agora eu vou fazer um sorteio inclusive de uma partida pra ser analisado no próximo jornal de domingo tá bom e como é que funciona isso bom todo mundo que preenche o formulário entra nessa minha planilha aqui tá bom aqui é uma Google Sheets aqui é uma planilha vinculada ao formulário então a primeira linha aqui é de número 2 e a gente tem até o número 143 então eu já recebi aí uma boa quantidade de partidas e eu vou fazer um sorteio como é que é esse sorteio eu vou entrar aqui no Google tem o Random Number Generator um gerador de número aleatório eu vou pôr aqui o número mínimo 2 e o número máximo 143 não me falha a memória né vamos ver de novo 143 o número da linha e agora eu vou gerar um número aleatório o número que cair eu vejo lá naquela linha a pessoa correspondente a partida correspondente e faço análise no próximo jornal de domingo tá bom vamos ver quem é o premiado número 28 vamos lá ver o número 28 vamos lá vamos subir aqui e a gente já fala quem é vamos lá 28 olha aqui Márcio Fraga da Rocha Lima legal Márcio Fraga da Rocha Lima então no próximo jornal de domingo a gente vai ter a sua partida analisada aqui no canal e o e mais um sorteio né e assim por diante nas outras semanas beleza gente muito obrigado pela audiência de vocês um bom domingo aí a todos vocês vamos acompanhar aí a última partida aí do 2019 Croácia Croácia Grand Chess Tour beleza gente eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo tá bom muito obrigado mais uma vez um grande abraço para todos vocês e até a próxima pessoal valeu eu vou deixar todos os links eu vou deixar todos os links e aí eu vou deixar todos os links